Ontem nós conversamos sobre essa questão da gente trocar um pouquinho sobre esse momento do que a gente está vendo, essa desconstrução, né? Talvez do maior condicionamento humano, que seja esse condicionamento do mito romântico que a gente já recebe desde a mais tenridade aí, com a ajuda das fábulas, né? Das histórias infantis, do príncipe, do cuidado, da princesa, né? Essa coisa aí, João e Maria, essa coisa aí que a gente vai recebendo desde a mais tenridade. E hoje cedo já veio assim, durante a meditação, veio uma frase assim, que as pessoas, elas não querem amor. Elas buscam por contatos de segurança e a formação de um particular parquinho de prazer e diversão, onde no final o resultado é sempre tédio e solidão. Isso é uma coisa que você vê que é factual mesmo, né? Porque basta você ver passado um tempo que o casal está junto, você já não vê real demonstração de afeto, de ternura, ou daquela paixão que tinha no início, né? Você vê que é um aturar-se, é um ajustar-se, é um conformar-se. Um vai para um canto da casa, outro vai para um canto, um outro canto da casa, um vai para o shopping, o outro vai tomar, vai distrair a sua solidão, a sua frustração num balcão de padaria qualquer, de boteco qualquer, ou num campo de futebol, sei lá, o que a gente acaba vendo, né? O que são chamadas essas relações que quase todas começam com esse mito romântico, né? E o quanto que a gente vê que essa é uma das maiores traves e tropeço no processo de autoconhecimento, porque realmente é o maior bombardeio que a gente recebe. Você recebe um bombardeio fora do comum de toda a mídia, de toda a cultura, a própria família está cobrando. Se você não está se relacionando com alguém, eles acham que você é problemático, você tem algum problema, por que esse menino não namora, por que esse menino não namora? Você está sempre sendo empurrado para isso, desde a mais tenridade. Você está assistindo direto, está recebendo esse condicionamento do mito romântico, do sentido da vida, está numa relação afetiva, sexual, uma certa garantia de segurança financeira. Esses são os dois mais fortes, são os dois condicionamentos mais fortes, mas eu acho até que o mais forte mesmo é o condicionamento do afeto sexual, né? Porque você vê até o pobre, pobre mesmo, o mendigo, ele está lá acompanhado de uma parceira lá, está lá no meio das coisas, lá no cantinho, embaixo do carrinho que eles estão puxando, está lá junto, né? Então esse daí é um condicionamento muito forte. E que a gente vê dentro, a gente viu, passou por isso, viveu isso na pele, né? Nós somos prova viva disso, de que o quanto que é difícil você ficar sozinho, o quanto que o emocional clama por segurança e pela garantia de ter o prazer na hora que lhe quer. E aí você fica vendo, olhando para o passado e olhando exatamente hoje, assim, com todo esse trabalho que a gente vem fazendo com o Pensar, o como que é louco a coisa, né? A pessoa nem percebeu a seriedade mesmo do seu estado de debilidade mental, não consegue perceber o estado de debilidade de seus condicionamentos, não consegue ver a debilidade de seu padrão relacional, não consegue ver o quanto que psiquicamente ela está assim adulterada e já sai, principalmente hoje com as redes sociais, né? Que é um mundo de imagem, você fica na imagem, não tem um contato ali próximo, fica difícil de você sentir a energia do outro através de uma tela de plasma. É diferente de você estar aqui sentado junto, frente a frente, olhando nos olhos, sentindo a energia do outro, percebendo se o outro não é tão louco assim, se dá para ser compatível ao meu estado de loucura não consciente, né? Ainda mais essa coisa da internet, você vê o quanto que as pessoas vão para esses aplicativos, vão para essas coisas, né? E acabam entrando em grandes roubadas. Uma porque não percebeu o próprio estado de loucura, nem tomou consciência disso, ainda não viu a seriedade, né? E o trabalho que tem pela frente para ser feito, o quanto de energia que vai ser preciso para poder compreender esse estado de debilidade, esse estado de adulteração psicológica, poder perceber os mitos que carrega dentro de si, os condicionamentos que carregam dentro de si, aí se aproxima dentro, se aproxima por uma relação virtual aí, com um outro ou outra que está às vezes, quinhentas vezes mais débil do que si, né? E aí a coisa está toda a complicação, né? O angú de caroço que são as relações aí, né? Que produzem recaídas homéricas, que produzem destemperos emocionais, que para muitos leva à loucura, né? Leva à loucura mesmo. Não, uma morte para um suicídio aí, uma coisa louca, porque a internet é terra de ninguém, né? Eu posso ser o que eu quiser ali. Eu posso fazer um papel, assim, a gente já vive de imagem, normalmente já vive de imagem, porque a gente não se relaciona com o que é, a gente se relaciona com imagens, tanto a gente faz uma imagem de nós mesmos, como os dos outros. E aí, na internet é muito mais fácil, né? Você falou, não tem a energia ali, não tem o olho no olho, mesmo que está falando por vídeo e tal, não é a mesma coisa, né? É outra história. E aí eu vejo que, porque o condicionamento que foi dado, recebido, o condicionamento dessa estrutura social, familiar aí, é essa mesmo, que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que, além de você ter todas as coisas que o sistema diz que você tem que ter, né? Materiais, assim, você tem que ter alguém. Tem que estar se relacionando. Tem que estar se relacionando, constituir uma família, porque se isso também não acontecer, o sistema cai por terra, né? Só para começar. Então, tem que ter esse padrão convencional de família, de casal, que depois gera uma família, para continuar mantendo esse sistema capitalista de pé, porque a família acaba consumindo muito, tal, enfim, né? Mas não é nem esse o caso. O fato é que eu vejo que a maioria das pessoas que chegam no pensar não tem base. Achou o pensar, caiu de paraquedas no pensar sem nunca ter feito nada. Às vezes, o máximo que fez foi uma terapia, uma análise, mas a gente sabe o que é uma terapia, né? Geralmente, é justamente, a pessoa faz terapia para ela se ajustar à sociedade. Então, ela, mais uma vez, vai colaborar com o que a sociedade pede, né? E sabe-se lá a qualidade da mente do terapeuta. Do terapeuta, Você não é mais louca ainda do que a mente. É, porque eu conheci terapeutas que eram bem mais loucos que eu. Então, também não é, né? E aí, o que acontece? A pessoa chega no pensar e está ali, o pensar tem toda ali uma grade, tem toda... Você vê, tem ali no cabeçalho todas as perguntas, informações, para você se certificar que você está no lugar certo, que é aquilo mesmo que você quer que você... Porque para começar a ler Cristina Muti, Oxo e companhia, a pessoa já tem que ter uma base. Ela tem que ter tido já outras escolas, para ela saber, pelo menos, ela ter iniciado no autoconhecimento para ela saber como funciona a estrutura dela, um pouquinho que seja. Porque para ler esses caras é muito complicado. ou então que ela tenha tido uma crise de tamanha forma que tira a ilusão desse monte de coisinha que esses grupos incentivam você a buscar ou mesmo essas terapias que levam para o ajustamento social, que é o mesmo padrão, ter família, reconhecimento social, financeiro, para lá. Se ela chegar ainda iludida de que para ela ser feliz ela precisa ter um relacionamento, ela precisa ter alguém, está no lugar errado já. Já começa por aí. Já não vai... Porque ali, e outra, se tiver com a mente aberta ali e compreender mesmo o que eles falam, já vai perceber que é tudo falso isso aí. É falso. o buraco é bem mais embaixo. O fato de ter ou não um relacionamento, isso não me faz conhecer, me conhecer. Porque a importância, o que aponta o paradigma é para o autoconhecimento, é para saber quem eu sou. E esse quem eu sou não tem a ver com isso. E eu vejo que a maioria das pessoas elas estão perdidas, elas estão super mal resolvidas dentro de um relacionamento ou mais, né? Porque muitas vezes está até em mais de um, está naquela confusão, tal, aquela coisa toda. Então, ela ainda continua acreditando, ela não viu a ilusão daquilo ainda. Não que não tenha que ter um relacionamento também, não é isso, ninguém está pregando. Mas é um fato, se você for se relacionar sem saber quem é você, você vai buscar outro que também não sabe quem é ele e meu, só vai poder dar esse angu de caroço. porque aí é o seguinte, na hora que eu começar a conhecer você do jeito que você é e ver que você não é nada daquilo que você apresentou, está estipulado o conflito. E aí eu também não consigo pular fora porque eu não sei quem eu sou, tenho medo, não me banco psicologicamente e aí vou ficar empurrando, fica esse tipo de relação que está aí. É, mas hoje em dia também, isso daí é mais na nossa época, porque essa geração nova eles não têm, o pavio deles é curto, para sair fora é rapidinho. Não tem isso, mas vai para o outro. Então, a fila anda rapidinho e acha, ah, porque eu estou apaixonado, porque eu estou amando, papapá, é só aparecer outro. Aquele lá não atendeu as expectativas, aparecer o outro já está na, a fila anda rapidinho. Não interessa se o padrão dessa meninada é diferente. Continua um padrão. Continua um padrão, é lógico. E um padrão débil. É. E um padrão que não leva verdadeiras e significativas relações, porque você não se conhece, você não teve conhecimento pleno do estado de debilidade de seus condicionamentos e por não ter tido isso, não teve compreensão, não teve percepção libertária que tira você desse modo, desse estado, cuja base é medo e insuficiência psicológica. Então, mas aí que está, eu vejo que essas pessoas, elas não conseguem perceber isso. Não conseguem, elas estão tão fixadas nesse condicionamento, tão fixadas nessa coisa de que tem que ter alguém, tem que ter alguém, por mais que a gente fale, 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 eles querem ficar ali desabafando aquela situação que está vivendo e alimentando, que é alimentar aquilo. Justifica, ah, mas não sei o que, fica justificando, ah, mas eu sou doente mesmo, eu vou recair várias vezes, e aí, sabe, fica aquela coisa, aquela justificativa, aquela, o tempo todo não está conseguindo perceber que tem que ter abstinência no primeiro momento, para poder se situar ali, a pessoa tem que se abster, se ela estiver se relacionando e, 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 e haja visto que a maioria que vem falar com a gente, que está nesse tipo de relação, está numa relação bem louca, bem, bem doente. Ou já começando a desenvolver relações que nem imagino o quão doente é. O que vai proporcionar. É, o quão doente é. Então, e como, e não tem base nenhuma, já está numa situação bem, bem caótica, né, em relacionamentos caóticos, e vai, e vai perpetuando isso, né, e não percebe, e vai justificando, e vai falando, ah, mas eu sou doente, a gente ouvia muito isso nos anônimos, né, ah, mas eu sou doente, né, eu sou doente, não tem, a doença não tem cura, ela tem para quem procura, né, vai depender da tua seriedade, do que você vai, do que estamos buscando, aí é aquela pergunta que não se cala para mim, é a pergunta chave, que embora não tenha busca, é só um norte, querido, isso aí é até um, um título de um livro do Cristina Múti, o que estamos buscando, né, então, quando eu me pergunto o que estamos buscando, aquilo lá me centra, peraí, o que eu estou buscando, eu estou buscando me relacionar, e, estou buscando resolver minha vidinha pessoal, querer ali, ter um, um empreguinho, um relacionamentozinho ali, tal, eu estou querendo exercer, continuar exercendo o padrão social, ou eu quero saber quem eu sou, ou eu quero saber qual o significado da vida mesmo ali, o que é vida, e não só existir, porque até agora a gente só existe, né, então, e numa limitação fora do futuro, ferrada, ferrada, né, então, assim, é, isso que eu tenho que me perguntar, eu quero, eu quero a verdade, a liberdade, o amor, mas não, esse amorzinho de, eu acho que não tem, nem, não entra nem primeiro essa questão do amor, sabe, eu acho, o grande lance que eu acho que a maioria precisa entender, o que é a proposta do pensar, é, meu, é libertar você dessa mente, que é dependente de um monte de coisa, que cria esse monte de dependência, é você se conhecer e perceber o quão medíocre mesmo, o quão limitado, o quão dependente psicologicamente você é, de um monte de coisas que disseram que você tem que ter, para ser feliz, e que não é feliz, então, a questão não é, achar nada dessas coisas, é perceber o quanto que eu sou débil, mas eu não vou achar nada mesmo, e pular fora disso, e quem sabe ficar livre, porque a verdadeira liberdade do espírito humano, não é de nada de fora, é justamente da limitação imposta por essa mente, que é profundamente limitada, e que limitou inclusive a percepção de mundo dela, em arrumar um relacionamentozinho, um empreguinho, o tapinha nas costas do papai, da mamãe, do irmão mais velho, do vovô, da vovó, da titia, do titio, dos amiguinhos, para poder depois ficar disputando naqueles churrascos, que a gente se encontra, para ver quem é que está melhor na vida, para você não perceber essa limitação aí, então, mas quem vai livrar a gente dessa limitação? Vai ser um desses nomes aí, seja qual for, ou a verdade, ou a liberdade, ou o amor, e o amor, para ficar bem claro, que eu vejo que o pessoal confunde, eles acham que quando fala de amor, é aquela coisa focada, homem e mulher, pessoal, ou seja lá qual for o gênero, não é isso, pelo amor de Deus, isso não liberta ninguém, pelo contrário, isso aí aprisiona cada vez mais, nesse sistema de crença aí, que a gente está, nesse sistema, de mito romântico, de mito romântico, de amor pessoal, dentro desses condicionamentos, isso daí não liberta ninguém, aprisiona cada vez mais, então, enquanto eu não tiver o bom senso de perceber tudo isso, não vai adiantar, então, e saber também que mesmo eu vendo tudo isso, que já é meio caminho andado, é lógico, eu tenho que saber quem eu sou aqui, o que é, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas manias, tendências, as crenças, condicionamentos, ideias, conceitos, tendo que conhecer, eu por mim mesma não posso me libertar, ainda tem mais essa, então, é somente, uma percepção libertária, algo, algo que está, além dessa limitação, da mente, é que pode me tirar desse estado, mas, o fato de eu conseguir ver, já, pelo amor, você já não está cego, dando, dando, tateando aí no escudo, você já está vendo, já está vendo pelo menos como funciona, todo esse mecanismo, aqui e na, e toda a sociedade, então, você já não vai se meter em um monte de coisa, tal, mas, enquanto eu estiver tendo a ilusão, de que eu preciso ter alguém, afetivo, sexual, que eu preciso, me relacionar, que eu preciso todas essas coisas, porque daí, quem quer isso, não está só isso, vem todo, um pacote, um pacote, é um pacote, que daí eu tenho que ter uma casa, tenho que ter carro, tenho que ter um bom serviço, tudo, aí esquece autoconhecimento, esquece, porque a pessoa está dividida, e achando que isso ainda é mais importante, eu, dentro da minha experiência aqui, vi que, com tudo isso, tendo um relacionamento, tendo isso, tendo aquilo, isso não tira, esse, essa insatisfação, esse vazio, que é inerente, que sempre teve aqui, desde os meus cinco anos de idade, então, tudo isso, que eu conheci, não tirou, mesmo você tendo um relacionamento legal, tal, não tira você, dessa, dessa estrutura egóica, porque a estrutura está aqui, você dá uma, uma maquiadinha ali na coisa, mas não é, por quê? Porque a gente não tem amor, se você for ver, os relacionamentos, são tudo dependência, apego, aquela coisa, controle, posse, cálculo, manipulação, então, essa é a base de todos os relacionamentos, ciúme, desconfiança, é, competição, e aí vai, é tudo isso aí, tá? Essa ideia de amor pessoal, essa ideia de amor pessoal, é amor peçonhal, pois é, é uma peçonha, é um veneno, e uma das coisas, assim, eu não tenho, eu não tenho paciência, Confrade chegou para mim, com esse papinho, de relacionamento, eu já vou chutando as canelas logo, e falo assim, ó meu irmão, você está no lugar errado, vai para a DASA, vai para mulheres que amam demais, entendeu? Neuróticos anônimos, o que for, vai lá para sacar, o que é essa dependência primeiro aí, porque o lance do pensar, é para quem percebeu, o tamanho do buraco, a falsidade já nas coisas, quem viu o tamanho, e como é estreito esse buraco, que pode levar, para a verdadeira liberdade do espírito humano, certo? Porque sem a verdadeira liberdade do espírito humano, tudo que você constrói, vira uma prisão, vira uma limitação, vira um processo de tédio, e falta de significação, num determinado período de tempo, se mostra como ilusório, se mostra que foi montado, sem a base do amor, sem a base, de uma ação, não autocentrada, não calculista, então, eu não tenho, chegou, o confrato chega com esse papinho, é dois palitos, meu irmão, é o seguinte, você não viu nada ainda não, faz o seguinte, vai procurar essas escolas primárias aqui, idos anônimos, vai lá ver bem o que é esse negócio aí, porque senão não vai ter condição de desmontar esse mito romântico, É, porque daí a pessoa fica falando daquilo, não se percebe, porque é uma coisa bem infantil, bem naquela coisa adolescente ali, aquela coisa, e a pessoa não está se percebendo, ela não está percebendo que ela está numa puta ilusão, alimentando uma puta coisa falsa. E papinho adolescente é bem aborrecente. não dá, nessa altura do campeonato não dá. Eu não tenho mínima paciência com isso, não tenho, por isso eu falo, meu, vai para uma sala dessas aí, vai lá, mas vai inclusive de olho aberto para perceber que, meu, eles vão te apresentar seu condicionamento, mas vai te dar um pacote enorme de condicionamento, para você começar a criar ideias, padrões de relacionamento saudáveis, quer dizer, fazer você ficar correndo dentro da própria estrutura mental, certo, limitada, criando ideias limitadas também, e aí vai correr, mas não sei quanto tempo atrás disso, para também quebrar a cara de novo, e não perceber, qual que é o seu grande inimigo, quem que é o grande inimigo aí, que é a própria estrutura que está correndo atrás, a própria estrutura desejante, é ela, que ora deseja uma coisa, ora deseja outra, só que o desejo é maior que o objeto, então por isso um instantinho fica a vida cinza, está ali apaixonado, dali uns dias, o outro não corresponde, já está apaixonado por outro, e por outro, e aí vai, e não consegue olhar para si, fica olhando para isso, não percebe que está olhando para fora, para isso aí, para esse desejo aí, que é prazer, mas é questão de tempo, ele vai virar dor, o maior sofrimento, sim, sem dúvida, porque a pessoa não está preparada, porque se a gente tivesse essa informação, lá atrás, quando a gente se relacionou, tanto entre nós, quando a gente começou com outras pessoas, não tinha entrado nessa barca furada, por isso que eu vejo, quando eu converso aí com algumas pessoas, que são jovens, jovens, e estão bem ali, dentro daquela abstinência, bem conscientes, dentro desse processo, se você puder evitar ao máximo, e não entrar numa roubada, é melhor, porque aí quem sabe, uma hora está preparado, e pode ser que suja algo, que não é do seu cálculo, exatamente, que não é da sua insuficiência psicológica, quem sabe seja um transbordamento, de compartilhar, de inteireza, porque a única coisa que fica se compartilhando, é o estado maquiado, de debilidade, é um estado maquiado, de debilidade, é um estado maquiado, de seres profundamente dependentes, psicologicamente, e muitas vezes, materialmente, não tem nem, a mínima estrutura, nem financeira, para se bancar, e aí vai buscar um relacionamento, então, se não consegue ver isso, as pessoas estão no lugar errado, e eu, tenho que ser bastante responsável comigo, eu não permito, tomar meu tempo, tomar aqui o ouvido, com essas historinhas aí, para isso, tem essas escolas, tem essas escolas, vai lá, vai lá e olha, e sem contar, tomar cuidado, porque eu vejo assim, a pessoa está querendo, ela está mal, porque, com o relacionamento dela, em vez de ela procurar, por exemplo, uma mulher ou um homem, em vez de procurar alguém, do mesmo sexo, para conversar sobre aquilo, ela vai conversar, sobre questões, super íntimas dela, sexuais, afetivas, com alguém, mas ela não vai conversar, com qualquer alguém, ela vai escolher alguém ali, que seja padrão dela, isso aí muda, mas a gente chama de conspiração, aí ela vai buscar alguém padrão, ou seja, ela já está com, ela já está, ela já está visando, porque a, o, o compulsivo sexual, afetivo, ele vê outro, a distância, rapidinho, ele vê ali, fácil, sente o cheiro, até pela internet, ela, ela já vai querer conversar, a pessoa já vai querer conversar, com alguém, que é padrão dela, não vai conversar com qualquer um, ela não vai conversar, se for mulher, ela não vai conversar, com uma madrinha, ela vai conversar com, com homens que sejam padrão, o que que é padrão, que a gente fala no DASA, é, é, é alguém que tenha, tem um jeitinho, aquilo que você gosta, que você gosta, que você condicionou ali, um homem, por exemplo, eu tenho um homem ali, tal, o jeito dele, inteligente, pá, bonitinho, pá, só um exemplo, não é meu caso aqui, mas assim, é, aquilo lá é padrão, aí a pessoa vai num padrão, ela não vai em alguém, que não tem nada a ver com o padrão dela, tá conspirando, né, então, porque assim, isso eu já aprendi, isso lá atrás, em N.A. DASA, quando, sempre que tinha problemas conjugais ali, pessoais, sexuais, eu ia, eu ia falar sempre com uma amiga, com uma madrinha, pra justamente não ter problema de envolvimento, porque ali, ó, tá, é todo mundo doente, carente, e não é só, porque tá num lugar, o homem, é assim mesmo, a estrutura do ser humano é assim, né, deu uma entradinha, ainda mais que o condicionamento masculino é aquele, deu entrada, eu já vou, e a mulher é aquela coisa, né, então, é prestar, é prestar bem atenção, porque, e aí você fala uma, fala assim, tem que fazer isso, isso e aquilo, quantos anos a gente frequentou DASA, né, neuróticos anônimos, então a gente fala, tem que fazer isso, isso e aquilo, a pessoa faz tudo o contrário, é sugerido, é sugerido, a gente sugere que faça isso, é do mesmo jeito que é sugerido pular de um avião com paraquedas nas costas, né, é, então a gente sugere que aquilo funcionou pra gente, então você sugere tudo aquilo dentro do seu processo que funcionou, a pessoa vai lá e faz tudo o contrário, aí depois dá ruim, ela vem, aí ela quer que você resolva a hora que for, do jeito que, sabe, aquela coisa, não percebe o egocentrismo, a pessoa é tão egocêntrica, que tá tão voltada pro próprio umbigo, que não percebe as coisas, né, e vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo, vai ficar assim. Então, mas aí não cabe, por exemplo, eu sempre coloco isso pra você, meu, tem um capítulo do livro vermelho dos neuróticos anônimos, que fala assim, quer ajudar o doente emocional? Não mime, não mima o doente emocional, não passa a mão na cabeça, chuta as canelas, velho, entendeu, não dá pra ficar alimentando, tá com esse papinho, tá no outro momento, não tá preparado, não tá no momento de pensar compulsivo, não tá, não tá no momento de olhar pra isso, não tá olhando, não tá lendo as coisas que o Cristina Mouros tá falando, tudo que é sugerido, que você fala, então aí que você tem que fazer, não tem que perder tempo, não tem que perder tempo, tem que dedicar tempo pra quem é sério, pra quem viu o tamanho do buraco e quer fazer alguma coisa, ó, se você não quer, faz o seguinte, vai atrás do que você tá buscando, ou então, experimenta essas escolas que você tá sendo indicada pra você, mas não vem tomar tempo, não vem tomar tempo, que eu não tô pronto, né, lógico, eu ainda tenho aqui meus, os meus, é, nem não dá pra ficar com isso, hoje é uma coisa que eu não permito de jeito nenhum, esse papinho, esse chororô romântico, esse chororô, o que que eu vou fazer com essas liberdades, se torna solidão, pensando em você, não, não dá, velho, você aguenta olhar pra sua solidão? então, tamo junto, vamos lá, vamos lá, não aguentar, quer olhar, você tá afim de olhar pra sua solidão, pra sua insuficiência, ou você quer ficar com papagaiada? Quer ficar com papagaiada? Você, meu, vai procurar aí algum lugar que tenha papagaio, vai lá, né, cara? o que eu quero é saber se é possível realmente se libertar dessa estrutura cuja base é medo e insuficiência psicológica, ponto, quem tiver afim disso, pô, tamo junto, tamo junto, é, o resto, do contrário, tem aplicativo agora no celular aí, pra relacionamento, vai atrás disso, vai tentando todas essas coisas que a mente condicionada, por relacionamento, tá pedindo, vai tentando, vai tentando, mas vai mesmo, abraça o capeta, abraça o capeta, não fica no meio termo, não fica na meia foda, abraça o capeta, se der certo, deu certo, se não der certo, aí você vê o que faz, agora ficar em cima do muro, e tomando tempo dos outros, pô, isso aí, isso é muita imaturidade, cara? É muita imaturidade, é muita imaturidade, porque se trata da própria vida, sim, numa dessas você pode fazer uma grande besteira, lógico que pode, porque você vê nas manchetes do jornal aí, é só assistir o jornal aí, todo dia, crimes passionais aí, todo dia, todo dia passando isso, e é, o que que é isso? É a pessoa dependente, não é de amor e sexo, é de relacionamento e sexo, porque ela nem imagina o que que é amor, o amor ainda tá longe de saber, né? Não, não é nem relacionamento, é dependente de não ficar consigo mesmo, não aguenta ficar sozinho, não, não, tô falando pela, porque não tem relacionamento nenhum, é só ajustamento, não, o nome que eles deram pro DASA, né? Dependente de amor e sexo, não é amor? É só ajustamento, é só ajustamento, só isso, só a busca de estabilidade, que é segurança, que é autopreservação, né? Que é segurança e prazer, segurança e prazer. E se a gente não aprender a ser autossuficiente, não bancar aqui a própria, porque você pode até ter alguém, nós temos um ou outro aqui, mas a solidão aqui interna, o vazio e a satisfação, tá aqui, é inerente, é um outro estado, o vazio que a gente sente hoje, não é esse vazio das coisas, aí, mundanas, entre aspas, é o vazio da vida, é o vazio de vida, eu tenho necessidade de saber o que é vida nessa existência, porque até hoje eu não consegui ver, saber. E não tem nada pior do que a solidão a dois, certo? Porque se você tá com a sua solidão sozinho, você tá sentindo só a sua dor, agora quando você tá com a sua solidão e olha pro lado, pra alguém que você desenvolveu um certo afeto, e vê o outro também sofrendo na solidão, é terrível esse processo de solidão a dois. Então é o seguinte meu, se não souber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano, o que arrumar vai ser confusão, vai ser conflito, e se surgir uns barrigudinhos, dentro dessa confusão, é mais confusão ainda, e só dá na mão do outro, o seu pacote de confusão, que você confusamente vai dar o nome de educação, que não vai ser nada mais do que uma transferência de adulteração levemente modificada. É porque vai ser a mesma educação, aquela coisa, né? Aquela educação que já vem de séculos, aí é a mesma, não tem diferença. Então vai mudar um pouquinho, muda um pouquinho aqui, outra lá. Pode até mudar um pouquinho o cheiro, mas a merda vai ser a mesma. O que é a mesma?